Olá amigos, eu sou o Marcelo Bolinha, estou há 8 anos na vitrina da carne gaúcha, um projeto da Farsul e venho aqui mostrar então um corte muito famoso já, principalmente no Brasil também, que tem algumas texturas diferentes e que o chefe ali ao lado vai fazer para vocês ao ponto de uma maneira muito especial. Olha só como é que se faz o corte. Primeiro eu vou cortar aqui na parte de baixo a junta, vou cortar com a faca, vou virar a peça, vou cortá-la aqui e se deu tudo certo eu vou quebrar. Carne macia é assim, então depois de pronto eu tenho uma belíssima bisteca à la fiorentina. Aqui a gente está com essa bisteca fiorentina que o Bolinha nos alcançou, nós vamos usar uma técnica sensacional que é de passar essa bisteca com bastante manteiga. Esse processo é muito legal porque a carne começa a ganhar temperatura tanto por baixo quanto por cima ao se acrescentar a manteiga quente em cima. É uma técnica muito antiga para a coxão de carnes grossas como essa. Isso é legal que a gente começa a ver que vai havendo uma mudança de cor na manteiga, começa a surgir uma cor caramelo e um perfume também que lembra nozes. O legal desse método é que vai agregando temperatura e sempre hidratando a carne, fazendo com que a gordura mantenha os sucos internos da carne. E assim a gente vai chegando ao ponto que a gente quer sem nunca perder os líquidos internos. Marcelo Bolinha, Márcio Ávila, uma bisteca à la fiorentina, na vitrine da carne gaúcha 2016, mostrando a qualidade da carne gaúcha. xa Onした memorial é um pequeno pula pula que virou pesado na produção. Xúmero se faz uma preocupação em uma cozinha e se amar com maior parte. Xúmero II Xúmero Xúmero